E aí É galerinha, bom dia, bom dia Boa quarta-feira aí pra todo mundo aí Com a paz de Deus Saúde e paz, né? O resto nós corre atrás Com Deus no coração E tudo de bom Galera, estamos aqui no Fazenda Pinheirinho Município aqui de Mineiros Aqui quem vai de Mineiros Sentido Sentido Mato Grosso Positivo? Eu tô mostrando aí pra vocês aí, ó Mais ou menos aí como é que é o carregamento aí, ó Carregamento de grão Tão vendo aí? Aquele FH amarelo lá na frente Ele tá Ele tá carregando lá também Ele tá carregando naquelas bicas, né? Aqui já nessa bocona aí Que abre aí, ó Tem um cara ali em cima, ali do lado direito Ali que nem vocês vê Olha lá, ela abriu Aí ele já vai pesando ali Aquela própria boca lá Aquela caixa lá Ela já pesa Dá o peso pra ele ali Aí depois ele vem aqui, ó Confere o peso na balança Se tiver tudo certo, ele Aí é só guardar a nota, né? Enlonar o bichão e aguardar a nota Ele vai assoviando Dando sinal pro cara ir pra frente Depois tiver que voltar pra trás de novo E é desse modelo aí, ó Pra quem nunca viu um carregamento de grão É desse chipinho aí Positiva? E desde já eu peço pra vocês Deixa o like aí, pessoal Ajuda nós aí Quem não é inscrito, se inscreve Ativa o sininho Das notificações aí Tá bom? E passando pro lado de cá Do armazém Tá aqui a nossa viatura Aqui, ó A coisa mais top do mundo, né? Bordosão aí da Scania Aham É bonito, né? Vai ser bonito assim lá longe, né? Já prontinho, ó No jeito, ó Desilonei E não vai carregar hoje Vocês acreditam nisso? Só vai carregar amanhã Tudo prontinho, ó Caramba Aqui, pessoal Pra fechar É só fazer isso aqui, ó Positivo E pra abrir Só puxa aqui, ó Positanga Top, né? Ó Não vou falar nada Aí, galerinha Tá tudo prontinho Tudo no jeito Mas é complicado, né? Fazer o que, né, cara? É complicado demais, né? Agora eu tenho que ver, né? Se eu ver que vai virar tempo de chuva Eu tenho que puxar a lona de novo Porque se molhar a carreta Eles não vão querer carregar E se não tiver com tempo de chuva Eu já Já deixo assim, né? Mas por via das dúvidas Eu acho que eu vou puxar a lona mesmo Né? Pra evitar, né? Porque vai que durante a madrugada aí Resolve dar uma chuva inesperadamente E vai saber, né? Esse tempão doido Que nem ando ultimamente, né? Não dá pra saber, né? Aí, ó Eu vou dar um grau nessas rodas ainda Vocês vão ver Fique tranquilo Fique tranquilo Já comecei, já Essa daqui eu já dei um talentinho Essa daqui, ó Vou dar um talento nela Isso aqui tá queimado, ó Isso aqui não é sujeira Tá vendo? É tipo Aquele pó da lona de freio Vai caindo aqui Aí junta com a caloria Aí molha Aí depois seca Aí vira isso aí, ó Agora essa daqui Eu comecei a dar o grau nela ontem, ó Vai vendo aí Não terminei ainda, né? Tem a parte dentro dela ali Ela tava daquele tipo ali, ó Desse tipinho aqui Positiva? Vai dar um grau Vai dar um grau aí Né? Nem pra Panorama Patrocinar pra nós Uns seis vidrinhos de display aí, né? Pra nós dar um grau nelas, né? Né? Podia acontecer um milagre desse, né? E aqui, pessoal, ó Contatos para entrega de currículo Tá aí, ó Maringá, viu? Lá em Maringá, Paraná Transpanorama Tá aí, telefone e e-mail Mas é top demais, né? Já imaginou? Essas rodas pintadinhas Tudo bonitinho Com pretinho no pneu Ah, aí fica lindo demais, né? O tanque eu tô procurando manter mais limpo Tá meio empoeirado, mas Né? E depois Quando der, né? Futuramente dar outro banho nele aí Pra ficar top, né? E nós vamos ajeitando Ontem fizemos a parte dos freios Do Regulagem de freio Regulou o módulo do Que manda ar Pra todo o sistema da carreta, né? Trocamos aquela bolsa lá, ó Olha o tamanho da menina Trocamos ela Tava rachada aqui, ó Tava com rachado bem aqui, ó Um não, tinha dois, assim Trocou O zero bala E também trocou A mangueirinha da gabina É que faz bascular a gabina Ela vai aqui dentro Não vai dar pra ver Olha ela lá Dá pra ver aí, né? Ela passa ali Entra aqui dentro E faz levantar a gabina ali É um sistema muito doido E ela é grande, hein? Ela passa por dentro aí, ó E vai vindo até aqui embaixo Aqui, ó Ela vai lá dentro, lá Por dentro do farol aqui, ó Positiva? Eu tô devendo um vídeo pra vocês aí De como bascular a gabina do Scania Vai sair Vai sair Agora Agora que arrumou isso aí Ele não tava basculando a gabina Levantava só mais ou menos Meio metro ali, ó Aí a mangueira furou Vazou o óleo Aí não dava pra subir, né? Só subia até Mais ou menos ali, assim Aí como é que eu ia fazer um vídeo Pra vocês de jeito? Agora tá Filézinho Só o filé do boi Agora vamos organizar, né? E topar com o senhor Manuel, né? Pra ele tirar As coisas dele Da cozinha Bujão Né? E deixar o caminhão Liberadinho pra mim Poder também organizar, né? Minha boia Você tá doido Ficar sem cozinha é ruim, cara Igual aqui, ó Tô na fazenda Aqui Por sorte O pessoal falou ali Que vai ajeitar a marmita Pra mim, né? Então menos mal Não sei se é vendido Ou é dado Mas falou que tem Mas tem lugar Que não dá nem vende Entendeu? Então o cara tem que ter uma cozinha Hoje em dia não tem jeito Né? Caminhão assim Vai muito pra roça Tem que ter Você faz um café ali de manhã Faz um arrozinho ali Qualquer coisinha que você fizer Quebra um galho, né? Positivo Mas é isso aí, galera Vídeozinho de hoje Pra vocês aí, né? Espero que vocês gostem aí Aí gostou Não esquece de deixar o like aí Tá? Não custa nada Muita gente vê o vídeo aí Não curte É só apertar aí Nesse símbolo aí Do dedão aí, ó Onde que tem um dedão assim Não tem? Só clicar ali Não custa nada Positiva E se esse vídeo chegou pra você Verifica aí Se tá As notificações lá Tá pra receber novos vídeos Né? Se o sininho tá ativado Porque tem celular Que tem que ativar o sininho E você tem que ativar As notificações também Se não, não cai vídeo Positanga Ó, o dono da carreta Chegando lá Da rodocaçamba Lontano transporte É Tem garagem lá no Rondonópolis Positivo, galera? É isso aí, ó Ele carregou Agora tá pesando lá Pra confirmar o peso Mas tá bom, galerinha Isso aí Não vou enrolar vocês mais, não Eu vou ali, né Puxar aquela lona de volta ali Fazer o quê, né? Mas tá bom Belezinha? Obrigado aí Quem assistiu o vídeo Até o fim aí Tamo junto Bora, bora, bora Que a semana tá só começando, hein Hoje é quarta-feira E só alegria Tudo de bom Tchau, obrigado Tchau, tchau